Essa é uma maquete de um motor do sistema Cademex, pra você ver como que você vai funcionar, ó, um portão, ó, tá, Cademex. Então, com uma, apenas uma máquina de corrente, Cademex, um sistema de estravamento aqui, ó, tá, você consegue com esse sistema abrir as duas folhas do portão, ó. Vou filmar bem de frente pra você ver como que o portão abre. Legal o sistema, né? Apenas uma máquina abrindo as duas folhas do portão. Sistema Cademex PPA Jetflex. Como que você vai achar a medida? É simples, você puxa a porca lá na ponta, lá onde o portão estiver aberto em 90 graus, tá, 90 graus. O portão em 90 graus, você vai descontar da ponta da folha até esse suporte aqui, ó, 30 centímetros. Então, você mede daqui pra cá 30 centímetros, 30, 35 centímetros no máximo e põe o seu suporte. Daí você vai medir esse varão, que é daqui até aqui na ponta da máquina aqui, ó, tá? Então, você mede esse varão daqui até lá. Pronto, faz o varão, coloca a porca aqui. E quando você puxar, ó, olha o sistema. Pronto, faz o varão daqui pra cá 30 centímetros. Pronto, faz o varão daqui pra cá.